Eu queria agradecer ao José Pinho. O José Pinho é um visionário. É uma pessoa que acredita e visualiza como precisa o sonho que se tem na cabeça, não é? Às vezes com mais dificuldade, outras vezes com menos, às vezes também com mais apoio, outras vezes com menos. Todos os vistos encontrou um parceiro. Penso que eu percebi que ele era um visionário, por isso eu fui muito contente, só agora que conheci o Telmo. Mas fiquei muito contente. Foi muito bom para mim voltar ao Óbidos. Assim que cheguei ao Óbidos, fiquei logo assim, eu acho que o termo é elevada, não é? Pela beleza da fila e pela magia. E quando vi uma igreja transformada em livraria, achei uma ideia absolutamente genial. Não sei de quem é que foi a ideia, mas quero já dar os parabéns. Eu acho que em Portugal nós temos, as coisas felizmente estão a mudar, mas nós temos grandes colivagens que não fazem sentido nenhum. Temos um património arquitetório histórico absolutamente extraordinário. Temos vilas e cidades únicas no mundo, como por exemplo é Óbidos, como por exemplo é Santarém, onde eu conheço relativamente bem, porque os meus pais têm uma casa perto. E depois, até há pouco tempo, parecia que as vilas estavam um bocado mortas e que as cidades estavam um bocado mortas e não havia uma interação entre a cultura viva e o legado patrimonial e arquitetónico. E agora, graças a várias iniciativas, essas coisas estão a mudar e por isso eu fico muito contente de também poder fazer parte desse movimento e dessa mudança. Eu costumo avaliar a qualidade de um livro e ler muita coisa, ler muita coisa diferente, a separar a própria de autores novos. Também é verdade que quando me apaixono por um autor, e isso é o que eu digo às pessoas, quando as pessoas não têm hábitos de leitura, eu digo, então vão na livraria e abram localhas e se apaixonarem por um autor. Então leiam tudo sobre ele e queiram perceber como é que ele cresceu, como é que ele evoluiu, porque todos os autores com obra vasta têm uma obra vasta e desigual e por isso é muito interessante ver a própria evolução do escritor dentro da sua obra. Mas eu digo sempre que um livro bom, eu avalio a qualidade de um livro pela quantidade de coisas importantes que eu consigo retirar dele, para mim, enquanto pessoa. E enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto irmã, enquanto amiga, enquanto colega de trabalho, enquanto ser humano e não só enquanto escritora. Porque os escritores também se leem muito uns aos outros para se estudarem e para perceberem como é que os outros escritores constroem as histórias. Só que em Portugal há um fenómeno, que é um fenómeno que me deixa um bocado irritada, que é, quando aparece um escritor, tem que se perceber, ele tem que ser o novo qualquer coisa. Se for o novo Saramaki, tem que ser o novo Saramaki, tem que ser o novo Antunes, tem que ser o novo qualquer coisa. Eu nunca fui a nova nada, foi sempre a Margarida Rua Pinto, quando eu comecei a escrever ninguém percebia nada do que é que eu estava a fazer, é que eu não tinha classificação nenhuma, não sabia o que é que lhe haviam de chamar, começaram-me a chamar fenómeno. Daqui a, para o ano, faz 15 anos que saiu o sei lá, antes de já vendi mais de um milhão e meio de livros, portanto, quando é que já lá vai o fenómeno, não é? Mas as pessoas não sabiam muito bem o que era aquilo e, ao princípio, no meio literário, o Zé lembra-se com certeza, não é? Isto era assim um bocado, mas o que é que esta senhora está aqui a fazer? Bem, esta senhora está aqui a escrever livros que toda a gente pode ler, que toda a gente consegue ler e que toda a gente gosta de ler. E quando eu dei por mim, tinha os meus livros a serem dados em institutos e centros de apoio a estrangeiros que queriam aprender português. E eram os meus livros que eram dados para, não só para os estrangeiros, aprenderem a língua com alguma facilidade, como para perceberem como era a sociedade portuguesa e como é que ela se caracterizava. Porque nos meus livros, além das histórias de amor e de família, que são sempre os meus grandes temas, há sempre uma caracterização da sociedade e um retrato de estereótipos vigentes e, portanto, são números muito geracionais, como nós temos, por exemplo, quando lançamos o Elsa de Queiroz, conseguimos ver aquela Lisboa. E aí E aí Obrigado.